Voto 9 de abismo. Deputado, a se espalhar não, total de votos é 160 votos em anos. Deputado, atira a lira. Presidente, eu voto pela estabilidade política, pela retomada da economia e com o relatório do PSDB, tentado por empate a draga. Sim. Atira a lira, 674. Deputado, paga para eu. Presidente, pela moralização desse país, pela transparência, eu vou a perdão. Deputado, capitão Fábio Abreu, não, total de votos, sempre se a ser feliz, eu fiz nome. O senhor é forte. O senhor é forte. O país falta de paz, de crença e ativa de todos. Prestando homenagem ao relatório do PSDB, representando a primeira geração de políticos responsáveis e sérios desse país, o deputado é 5. Heráculo do Forte, 5,175. Adelação, portela. Senhor presidente, eu voto sim ao relatório. Deputado, iracema, portela, 5,176. Adelação do Céu. Pela melhoria dos indicadores econômicos, pela queda da inflação de 9,28 a 12,40, pela queda dos juros, de 14,25 para 7,5. Pelo crescimento do PIB, que era negativo, 5,4 para positivos. Júlio César, 5,177. Marcelo Castro. Marcelo Castro, 116,9,20. Mais ladinho. Senhor presidente, estamos aqui para o juiz político, e agora com a confusão, a suspensão das investigações, com a comissão da França, o que acontece com a nossa forcinha, o relator, esse bilhete, o que vai dar lá, e 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 o que vai dar lá. O que vai dar lá? O que vai dar lá? O que vai dar lá? Portanto, o que vai dar lá? Mais ladinho, 5,178. Deputado, o Dr. Martins, toda a corrupção, toda a formação de quadrilha, merece ser investigada. Independente do local, onde ela tem sido o silêncio da rata. Por isso, o voto não apela a conta, e se é o procedimento da denúncia. Deputado, o Dr. Martins, não, total de votos, 162 votos, não. A senhora, a senhora, a senhora. Não, o relatório favorável, a denúncia que é grave, é muito séria, porque enquanto eu estiver aqui, eu não posso envergonhar o povo no meu bem. Deputado, se nós tem, o total de 463 votos, não. Deputado, Marcelo Castro, primeira chamada. Deputado, Marcelo, mais causa de 16 votos, ausência. Deputado, do Norte. Deputado, Dr. Jacqui. o nome do Norte. O Norte. O Norte. O Norte.